E aí Agora é isso pai! Altas ondas! Obrigado seu Deus! Todo poderoso! Eu devolvo meu pai! O fotógrafo estava vendo ali Olha o meu! Nossa! Será que ela? É isso aí O que? 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 Nossa! Olha que esquerda! O que? 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 Que cheirinho né, cheiroso, melhor cheiro, rapaziada não tem igual, foloqueira, que delícia de parafina, é da boa essa parafina, cara, pode usar que você vai mandar vários aéreos, cheirosa, aquela pauzinha para comprar os alimentos, né pai, porque nós não é de ferro, a gente vai colar no mercadinho aqui perto, é o que é top, né mano, porque sem comer nada na praia o dia inteiro não dá, né mano, e vocês estão ligados, eu fico o dia inteiro de gravação para o vídeo ficar irado para vocês aí, está ligado. Tem umas sorveterias, tem um restaurante ali também, uns postes para os cadernos dar aquela cagadinha, mijadinha, né, está ligado. Rua aqui cachorro, vamos ali naquele mercadinho de esquina, umas casinhas legais para aluguel aqui, né cachorro, olha lá, a câmera segue nós, você viu, a câmera estava olhando para nós, aí ela virou. Bizarro, hein, tecnologia avançada, velho, né, ah, sensor de movimento, né, aí família, vamos nesse mercadinho aqui mesmo, parceiro, só não vou gravar lá dentro, tá ligado, ou eu vou. Esse aqui está bom, hein, né, sabe como você vê, pega, não, 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 isso aqui está da hora, pega mais um, hein, pode pegar aqui, o pai está aqui. Tem, caramba, começa a trazer para nós, mano, mas não está na época. Aí, essa ali está boa também, aí, já era, tem que colocar no saquinho, né, aí o saquinho está ali de seu, é, vamos usar a mão, né, cachorro, ajuda. Três semanas depois, essa aqui é a de fly and fly, essa aqui é da boa, o que mais você quer, cachorro? Deixa eu ver, tem 25 reais, vai dar... Dez esse é o buraco, tem que dar forte. Tá sete? Dezessete. Dezoito. Dezoito. Lec, é disso que eu gosto, pai, ó. Não vai ficar como na praia agora, Cezinha? Está cheia e alta as ondas. Nossa, não vou embora agora não, tio, a gente tem que viver o hoje, mano. Fala aí, Eric. Oi. E vê como se não houvesse amanhã. Não vive nem o antes, nem o depois, vive o agora. Viu agora, né, cachorro? Essa é a pegada, mano. E tem gente, cachorro, que se liga, é milionária, só que ao mesmo tempo, não é, porque ela não gasta aquela grana, tá ligado? Ela fica guardando, tipo... Mano, ela fica ansiosa quanto mais ela tem, mais ela quer, mais medo de soltar e ficar pobre. É isso. Não pode ser assim, não, mano. Mano, tem hora que eu chego no zero reais na minha conta, velho. Mas é isso. E fico, caralho, tô suave, se furo. Vai ficar minha bricó. Tá ligado. Mas é pobre louco, mano. Falta na nossa vida. Né? Falei, saúde, muita coletividade na quebrada, fazer o bem, né, mano. É isso que é a pegada. Deus sustenta, moleque. Sempre meditando na palavra, rapaziada. Vamos comendo, né, cuzão? Mó fome, tio. Bananinha 100% natural. Bananinha é bom pra ganhar músculo, viado, você acha? É. É pra ganhar massa, é? É. Tô lá, hein, Zazá? Hein, Zazá? Tô lá, hein, Zazá? Caramba, que nave, hein, Zazá? Deixa ela no sol, dentro do carro. Você deixou? E não regrediu? Não regrediu, deu sorte, mas dá uma amarelada nela. Deu uma amareladinha aqui, né, nas bordas, né? Esqueci da do meio, de manhã até meio-dia, o sol estralando, só lembrei. Daí é tarde, ainda bem que não soou, né? Deu até um choque no coração com você, né? Ah, mano, deu aquele choque monstro. Caraca, minha pressa! Meu Deus do céu, tá louco. Aí acontece, Zazá. Daqui a pouco eu tô lá. Fechou? Bora lá, bora lá. Bora fazer aquela filmagem lá, se rabiando eu. Ô, tem aquela lá, né? Tá ligado? Tem, fechou? Vou botar uns que me depois, Zazá. Fechou, Zazá? É, eu não sei o que você botar uns que eu tava lá. É nóis, Zazá. Sucesso? Cara, é engraçado. Debaixo, Gabriel. Ai, ai. Grossona essa prancha aí. Ai! Ficou aguardado. Para nós. Ai, cara. e aí 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 rapaziada lembrando vocês cara toda semana temos vídeos aqui em várias praias aqui de Ubatuba que vocês precisam conhecer velho aqui no canal tem um diversos vídeos legais cara acompanha lá procura aí entra no canal e vão se divertir cara é bacana eu tô pegando onda e aí ó 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 E aí e aí e aí E aí A CIDADE NO BRASIL Valeu rapaziada, é nóis! Vou sair 3 caras aqui aí rapaz Falei Vou sair 3 caras aqui Vou sair 3 caras aqui